Música Cresce o número de pessoas com obesidade. Dados preocupam especialistas. Veja a seguir. O número de pessoas obesas tem aumentado nos últimos anos. Na população jovem não é diferente. Um levantamento divulgado pelo IBGE aponta um crescimento preocupante. Entre 2003 e 2019, a proporção da população obesa com mais de 20 anos de idade no Brasil passou de 12% para 26%. Somente no ano passado, uma em cada quatro pessoas com mais de 18 anos estava obesa, o equivalente a mais de 40 milhões de brasileiros. No mesmo período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2%, ficando acima da masculina, que subiu de 9,6% para 22,8%. Mas por que esses indicativos crescem cada vez mais? O aumento da obesidade está muito relacionado com o estilo de vida moderno, onde a gente precisa de uma alimentação rápida, a gente não tem tempo para atividade física, né? A gente precisa de fast food, com o fato da gente não estar mais indo a pé para o trabalho. Com a correria do dia a dia, o que fazer para evitar os alimentos rápidos e manter uma rotina saudável? Primeiro, se programar. Segundo, dentro de todas as possibilidades, carrega com você o que você vai comer. Trocar alimentos refinados, farinha branca, açúcares, por alimentos como frutas e verduras, são dicas muito importantes. Hoje em dia também cresceu muito a oferta de alguns alimentos mais naturais, né? Então a gente também consegue encontrar com mais facilidade algumas versões integrais, sanduíches, né? Que a gente não encontrava antigamente. Não é deixar de comer, é comer com qualidade. A nutricionista explica que além da alimentação, também é necessário praticar exercícios físicos para ajudar a prevenir problemas ainda mais sérios. A obesidade é um fator de risco para uma série de doenças, como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, artrose, artrite e tumores de intestino e de vesícula. Para quem já chegou a um grau alto de obesidade, ou seja, problemas sérios de saúde e não de estética, a nutricionista explica como o paciente deve proceder. Retira açúcar, retira bebidas alcoólicas dentro da possibilidade social de cada um, né? A gente faz trocas, porque isso também é importante para a nossa vida social, né? Procurar um profissional é importante porque ele vai preparar para você o que é melhor para o seu metabolismo, para que você emagreça de verdade, para que você não sofra fazendo as dietas. Então ele vai preparar o que é individual para você, para que você consiga alcançar os melhores resultados dentro das suas possibilidades.